Olá, a nossa aula de agora tem o tema, o que são as línguas de sinais e o que é Libras. Libras, a língua brasileira de sinais, usada pela comunidade surda brasileira. E temos também a nomenclatura LSB, língua de sinais brasileira. Então existem essas duas nomenclaturas quando nos referimos a Libras, a língua de sinais brasileira e a língua brasileira de sinais. Alguns países usam, por exemplo, língua de sinais francesas, língua de sinais americana. E aqui no Brasil que há essa inversão, né? Que se fala língua brasileira de sinais. É interessante vocês terem esse conhecimento porque em alguns textos, algumas pesquisas, eles usam essa nomenclatura de LSB. Existe também a LSKB, que é Língua de Sinais Capor Brasileira. Que é uma língua de sinais indígena, né? Do povoado indígena, onde tem a sua própria língua de sinais. E é muito interessante também. E qual a diferença desses sinais? Então, língua de sinais é quando a gente fala de todas as línguas de sinais existentes no mundo, de todos os países. A Libras, eu estou me referindo a língua de sinais aqui no Brasil. Nós temos a Lei 10.436 de 2002, que vocês já estudaram com a professora Elisiane, onde ela já falou um pouco sobre essas legislações. E também o Decreto 5.626 de 2005, que é muito importante, né? Que dá a possibilidade de vagas de emprego, a possibilidade para nós nos comunicarmos. Existe também uma lei estadual aqui do Paraná. A Lei 12.095 de 1998, que oficializa a língua de sinais aqui no estado. E também aqui na nossa cidade de Guarapuava, existe uma lei municipal. A Lei 794 de 1998, que é a Lei da Libras. E posteriormente foi criada a Lei 2.216 de 2013, que trata sobre os intérpretes em todos os espaços. A educação bilingue também é como modalidade dentro da nova LDB. Isso é uma valorização para nós enquanto comunidade surda. Foi uma lei sancionada pelo ex-presidente. A Lei 14.191 de 2021, que dá uma valorização para nós, da comunidade surda. É claro que ainda precisam de alguns ajustes, né? Mas já é um avanço, né? Já é uma abertura para que nós, né? Tenhamos aí uma escola bilingue e também classes bilingues para os nossos surdos. Juntamente, né? Ali a Feneis, que assinou essa legislação que esteve aí à frente do movimento. O que são línguas de sinais, né? Então, são línguas naturais na modalidade espaço-visual que são criadas aí por meio de gerações, né? Das comunidades surdas. O surdo que cria os sinais. Porque ele tem conhecimento, ele tem contato, é algo natural para ele, né? Isso surge naturalmente. Então, as línguas de sinais são para os olhos, o que as palavras são para os ouvidos. Então, por meio dos olhos que nós captamos as informações. Algumas pessoas falam, ai, que dó do surdo, ele não ouve. Mas sim, nós ouvimos através dos nossos olhos. Nós conseguimos perceber e aprender tudo, sobre tudo. Se comunicar, né, através dos nossos olhos, através da visão. Né, alguns mitos em relação à língua de sinais. Existem vários, porque as pessoas, elas não têm um conhecimento aprofundado. Elas não estudam, não pesquisam, né? Agora, essa questão dos mitos, né, diminuiu um pouco. Porque o conhecimento, a informação está mais acessível em relação à língua de sinais. Né, como, por exemplo, vocês que estão cursando essa pós. A Libras, ela é uma mímica? Não, né? Ela não é. Né, ela é uma modalidade, né, visoespacial. Que possui uma gramática, que possui, né, uma estrutura, né. E é natural como qualquer outra língua. Como qualquer outra língua oral. E é usada ali pela comunidade surda. Né, e é possível, né, aprender por meio dela. Sobre qualquer assunto. Pensam que nós temos limites na comunicação, que a nossa comunicação é pobre, é falha. Mas não, né? Nós temos uma comunicação fluente e podemos nos comunicar. expressar sobre qualquer coisa, né, sobre ideias, emoções, pensamentos, né, mostrar opiniões, fazer apresentações acadêmicas, teatrais, né, contar poesia, histórias, músicas, né, piadas. Enfim, poderíamos fazer tudo também. É uma língua com todas as possibilidades, rica também. Libras, ela é português sinalizado? Palavra, sinal. Palavra, sinal. Não, ela não é dessa forma, né, é diferente a realização dela. O português tem uma estrutura totalmente diferente da língua de sinais, da Libras. É, por exemplo, né, existe o inglês. É que se pronuncia, as palavras se escrevem de uma forma e no português se escreve de outra forma, diferente ali do inglês. A Libras acontece a mesma coisa. A Libras é uma língua universal? Não, né, a Libras é específica aqui da comunidade surda brasileira, né, e cada país possui a sua própria língua de sinais. E por que a Libras não é uma língua universal? Porque assim como a fala, né, a oralidade, ela não é uma oralidade universal, né, cada país possui a sua especificidade, a sua cultura, né, possui o seu próprio conhecimento, né, a língua de sinais acontece da mesma forma. Existe ali nos Estados Unidos, a ASL, né, na França, a língua de sinais francesa, né, e cada país possui a sua própria língua de sinais. Né, né, porque são sujeitos surdos diferentes. Né, segundo o site da Etnologue, né, umas pesquisas que eles fizeram, né, existem aí mais ou menos 144 línguas de sinais espalhadas por todo o mundo. Né, acredito que já tenham mais, né, porque existem muitas línguas de sinais ainda escondidas. É, aqui um exemplo, né, a mãe, né, falando pro policial sobre o seu filho, ah, o meu filho, ele é surdo e tá fazendo esse gesto. Né, que é um gesto feio, né, e a mãe falando, ah, ele é surdo, surdo mudo, ele tá aprendendo língua de sinais. Mas isso aqui é um sinal? O surdo, né, inventou isso? Não, isso não é língua de sinais, isso é um gesto comum usado por todos os ouvintes, né, porque muitas vezes a família não tem, né, informação, né, e acaba, né, confundindo aí os gestos com a língua de sinais, né, então falta essa informação, né, também em relação à família. Então, as palavras, né, ou os léxicos, né, são como se fossem os sinais, pra língua de sinais, né, então no português nós temos o léxico, a palavra, e na libras a gente tem o sinal. Então, a fala, ela usa o canal oral auditivo, certo? E a língua de sinais é diferente, porque ela usa a visão e o espaço, né, ela é uma língua visoespacial, onde possui, né, todos os mecanismos fonológicos, morfológicos, sintáticos, semânticos, né, ela apresenta todos esses mecanismos, né, existe também um espaço onde ela deve ser sinalizada. Então, a língua de sinais, né, pra gente sinalizar, a gente precisa, né, ter claro esse campo, né, de sinalização, né, as mãos, a cabeça, o ombro, o corpo, né, a gente sempre fazer, né, na altura da cintura pra cima, né, fazer dessa forma, né, então esse é o nosso espaço de sinalização, né, onde a gente pode usar a língua de sinais, né, às vezes no corpo, às vezes no espaço neutro ali, né, sem necessariamente tocar no corpo. Por exemplo, eu vou conversar, né, com uma pessoa. Oi, tudo bem? Então, aqui, oi, tudo bem? Onde você vai? Eu vou pra casa, tchau, tchau. Ah, então eu fiz esse processo chamado anafórico, que é usando espaço, né, eu não posso fazer dessa forma, não, né, eu preciso lembrar, né, desse enquadramento onde a minha sinalização visualmente vai ficar melhor. Então, esse aqui é o primeiro dicionário em língua de sinais aqui no Brasil. Faustino, ele foi aluno do INS, e aí ele que, né, fez esse dicionário, né, com sinais bem diferentes. Então, aqui a gente tem a imagem do dicionário do Capofila, onde mostra, né, a imagem, o desenho de sinal, e também a escrita de sinais, assim, do Wright. E mais ali, a imagem pra fazer referência, né, e também explica, né, de forma detalhada toda a estrutura gramatical desse sinal que tá sendo realizado. Ali o desenho, né, mais a letra. Isso é bem fácil, né, pra ensinar as crianças surdas, né, de forma visual, né, que eles percebam bem. Isso é uma metodologia bilíngue. Brasil, sinal de Brasil. Então, percebam que pro surdo precisa ser tudo bem visual. Né, expressão facial também é extremamente importante. Né, muitas vezes falam, ah, o surdo faz careta, mas não é careta, né, é uma expressão facial que é natural. Né, porque se eu fizer uma Libras dessa forma, olha só, não tem, né, não combina, né, Então, eu preciso fazer a expressão, ah, eu tô triste. Né, então, ela é extremamente importante na hora da finalização. Às vezes, não precisa ser uma expressão estagerada, mas sim uma expressão natural, né. Esse é o professor sujo que vocês estão vendo na imagem. Melancia, né, bem visual as imagens, o sinal. Né, existem também as variações linguísticas, né, dentro da língua de sinais brasileira. Né, que vai depender, né, da região, do estado, do, né, da cidade, é onde esses surdos estão alocados, né. Muitas vezes, os surdos de outros países, né, de outros estados, né, mudam, né, pra outra cidade e acabam levando consigo seus regionalismos. Né, também, né, muitas vezes eles vivem, né, em lugares mais afastados, como, por exemplo, num sítio, aí usam, né, essa mistura de sinais caseiros com sinais, né, em língua de sinais. Né, e assim, dessa forma, com contatos, com outros surdos, eles vão aprendendo. E também, né, muitas vezes existem esses surdos, né, que não têm contato nenhum, que vivem isolados. E aí, né, acabam criando a sua própria, né, língua de sinais e esses sinais se difundindo, quando começam a ter contato com outros. Né, existem também, né, essa variação linguística em relação aos países, né. Por exemplo, esse aqui é o sinal de nome, né, em língua de sinais americana. E aqui no Brasil, a gente usa, né, esse nome. Então, existe essa diferença, porque são línguas diferentes. Né, um outro exemplo, né, o sinal de mãe. Né, e lá nos Estados Unidos, né, esse é o sinal de pra mãe. Né, existe também, né, um dialeto regional. Assim como na fala, assim como na oralidade. Existem essas diferenças na língua de sinais também, por exemplo, né, o sinal de verde. No Rio de Janeiro, né, se usa mais esse sinal pra verde, né. A maioria, né, usa esse sinal pra verde. Né, em São Paulo, usam mais esse pra verde. E aqui em Curitiba, ali em Curitiba, né, usam, né, esse aqui pra verde. Como aqui em Guanapuava, né. Então, existe essa questão, né, da variação. Um outro exemplo. O sinal de mãe. Né, então, aqui a gente usa mãe. Né, em Londrina se usa mãe. Em São Paulo, mãe. Né, então, existe essa variação também. Né, então, enquanto intertis, né, é importante saber essa questão, né, do regionalismo, pra que possa fazer as interpretações. Né, a expressão facial, como eu já comentei no início, né, é extremamente importante, né. Ela faz parte da gramática. Então, existem aí as expressões faciais afetivas que a gente percebe na hora, né, que é fácil, né, de serem perceptíveis. Né, por exemplo, alegre. A gente percebe pela expressão, né, ai, tô alegre. Não, não combina, né, precisa ser assim, ó, alegre, alegre. Né, angustiado, ódio, sorrir, medo, né, bravo, antipático, raiva, e triste. Então, perceberam, né, é importante a expressão facial. Né, se o intérprete não tem, né, expressão facial, pode acontecer de que a interpretação, né, seja outra por parte do surdo. Então, ela é importante ter a expressão facial. Né, também as expressões não manuais, por exemplo, ó, ladrão, que não usam as mãos, né, ladrão. Coito. Né, existe um sinal ali específico, né, mas se você quiser fazer um sinal disfarçado pra ninguém ver, né, aí você faz, né, aqui. Aham. Também, né, ó, olha. Certo? Né, então o surdo faz, né, sem utilizar as mãos. Né, e a comunicação é de forma natural. Né, então eu organizei alguns vídeos pra que vocês assistam e treinem. Bem interessante. Né, então um pouquinho, né, da gramática, que é um pouquinho mais complexo, mais difícil, mas é fácil da gente perceber e estudar e eu vou tratar de forma simples pra vocês. Né, então existe ali afirmativa, exclamativa, negativa, interrogativa, certo? Né, tudo isso por meio das expressões faciais, né, as expressões gramaticais, se é pergunta, se é resposta, se é sim, se é não, né, então é importante, né, né, ter essa percepção também. Na expressão natural, né, ah, ele é professor, ah, ele é lindo, certo? Então, interrogativa, você é casado? Olha só a expressão, né, eu faço esse movimento com os ombros, com a sobrancelha, você é casado? Ele é bonito? Ele é professor? Né, então eu faço essa expressão, né, exclamativa, né, um pouquinho mais forte a entonação da voz, como se fosse a entonação da voz. Ai, o carro eu vou pegar, carro bonito, eu sou professor, ela é bonita, né, então, como se eu estivesse entonando a minha voz, né, colocando ênfase na minha voz, né, a entonação da voz um pouco mais forte, então, a expressão facial na língua de sinais tem a mesma função da entonação de voz. Eu ouvir não, né, com acréscimo do sinal. Não, você precisa, ah, não precisa, não precisa, não precisa me ajudar. E a forma negativa, eu gosto, ah, não gosto, eu gosto da maçã, ah, não gosto de laranja. Outros exemplos é, eu quero estudar, ah, eu não quero a prova, eu quero, não quero, eu tenho um carro, ah, eu não tenho uma casa. Tem? Não tem. Então, perceberam a diferença por meio das expressões? É um pouco mais complexo da gente perceber. Posso? E aqui, não posso. Não posso, eu não faço dessa forma, né, que é o sinal de não posso. Eu posso passear? Não pode. Você precisa estudar. eu não preciso estudar. Então, perceberam a indiferença? Conseguem perceber? Também, por exemplo, ah, o banheiro está ocupado. Ah, o banheiro está ocupado. Ah, passear não pode, precisa estudar. Casado eu? Não. Casado eu? Não. Entenderam? Então, lembre-se, a libras, a libras, ela não é uma linguagem, ela é uma língua, uma língua sinalizada, certo? Nunca se esqueçam disso. Então, a nossa aula de hoje seria isso. E na próxima aula, vocês vão aprender um pouco da fonologia, como que é os parâmetros da língua de sinais, tá? E qualquer dúvida, é só me perguntarem. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho